Bem-vindos à imprensa Marron, meu nome é Cristina Marron e hoje estou com... Marisa Leão, produtora do audiovisual, nossa empresa Morena Filmes completou 45 anos agora em 2020, cheia de entusiasmo apesar do momento tão difícil. Menina, se você está falando desse momento difícil, o que vai sobrar de nós, meu Deus do céu? Porque você tem prêmio, você tem sucesso, você faz coisas incríveis. Aliás, quer contar para o povo as coisas que você já fez alguns títulos só para cair o cu da bunda deles? Cara, se eu pegar de trás para frente, eu tanto produzi grandes sucessos como De Pernas para o Ar, que foram três filmes, Meu Passado Me Condena, Meu Nome Não É Johnny, isso nos anos 2000, enquanto também faço filmes pequenos, O Ponte Aérea, Como É Cruel Ver Assim, filmes... Agora, dia 25 de fevereiro, estreia Depois, A Louca Sou Eu, que é um livro da Tati Bernardi com a Débora Falabella, direção da Júlia Rezende. Ali nos anos 90 fizemos o Guerra de Canudos, que é um épico que nunca tinha sido feito no Brasil, na virada do governo Collor, fizemos o La Marca, que foi uma aventura de amigos. Nos anos 80, acho que O Homem da Capa Preta é um filme muito marcante, mas agora entendendo o novo mercado, buscando também alguns projetos com streaming. Então, eu ia te falar disso, a gente está num momento do streaming entrando, você falou do Collor, a gente tem um novo período Collor rolando, o que você vê que dá para a gente aprender do que a gente viveu, do nosso cinema morrer e renascer, e agora que a gente está com uma coisa parecida, com cenários diferentes, porque a gente é mais forte agora, o nosso cinema é mais parrudo agora. Primeiro, acho que a gente tem que bater no peito e ter orgulho do cinema que nós construímos. Você vê recentes filmes brasileiros em festivais, que vai da febre ao Bacurau, e agora o Babenco, o filme da Bárbara no Oscar, vamos bater no peito e dizer que nós somos potentes. Por mais que queiram dizer que nós somos dispensáveis, nós não somos dispensáveis, e a pandemia prova isso. Onde foi que a gente ficou ao longo desse período todo? Ficou na frente de uma tela, seja uma tela onde você vê um filme, onde você vê uma série, onde você vê um reality, o que quer que seja. Então, a produção audiovisual é muito poderosa. E a produção audiovisual brasileira também. A gente tem que ter orgulho do que faz, e tem que ter uma coisa que eu diria que é a gente tem que militar politicamente. A gente não pode, os jovens não podem delegar à minha geração, que me antecedeu, a militância política. Vocês têm que vir para os jornais escreverem artigos, vocês têm que escrever nas suas redes sociais, vocês têm que ter um envolvimento político, porque a minha geração criou uma série de mecanismos, porque nós militamos. E, quando a pandemia acabar, a gente tem que ir para Brasília, a gente tem que ir para o Congresso, a gente tem que falar com os ministros, a gente tem que reconstruir o que está em processo de destruição. Ai, te amo, me deu até um calorzinho no coração aqui. Ai, ai, nós não vamos deixar o ensino morrer, nós não vamos deixar a lei de incentivo morrer, nós vamos juntos, né? Eu vejo o audiovisual, ele é muito colaborativo, eu acho que os jovens têm que entender que somos em grupo, somos em conjunto, e aí a gente é mais forte, unido. Acho que isso é lindo. Marisa, você tem dicas e cagadas a serem invitadas para quem quer ser a Marisa um dia? Primeiro, eu acho que não devam querer ser o que eu sou, eu acho que cada trajetória singular é tão linda e tão bonita, mas eu diria que, como produtora de, sei lá, mais de 60 projetos, eu acho que a dica é, leiam muito, acreditem que a leitura, a literatura, o estudo de dramaturgia, estudem muito. Quando se inventa alguma coisa, só se inventa porque você tem uma base daquilo que já existiu. Em segundo lugar, saibam que uma equipe de cinema pode ser formada por três, por 30, por 100, por 300 pessoas, e que é possível fazer. Quando a Embrafilme acabou, nós reunimos um grupo de amigos profissionais e fizemos uma marca no governo Collor. Então, como que a gente fez? Nós nos cooperativamos com salários diferentes do que eram antes, fizemos um filme que eu acho que é um filme muito relevante. É muito. Em suma, acreditem na força de vocês, acreditem que ninguém, ainda mais com a nova tecnologia, ninguém vai deixar que vocês não façam uma série que vocês podem fazer no celular, que vocês podem fazer com instrumentos acessíveis. e invistam em conteúdo. Invistam em conteúdo. Escrevam, procurem quem escreve. O conteúdo é o grande capital de um produtor. Qual é o meu ouro? O meu ouro são os conteúdos que eu tenho. Não é capital. Às vezes, para ter os conteúdos, precisa ter capital. Às vezes, não. É lindo isso. Adorei. E que agada é ser evitada? Prepotência. Arrogância. Achar que sabe, né? É. Achar que tudo que você sabe é tudo que existe. Acreditar um pouco na sua própria ignorância, acreditar um pouco na sua própria inexperiência, acreditar que cada caminho é um caminho, e, principalmente, evitar a arrogância. Porque a arrogância é, para mim, uma das mais deploráveis percepções quando eu tenho sobre alguém. Alguém arrogante. Se alguém não me interessa, ele pode ser o todo poderoso com que eu tenho que falar, mas me dá eca. E tem isso, né? Eu já vi umas pessoas assim no cinema, me dá até medo. Eu falo, ai, 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 sai para lá. Não, mas eu acho que o cinema é muito acolhedor. Eu acho que o audiovisual é muito acolhedor. Pessoas que começam como estagiários conseguem desenvolver uma carreira bonita ao longo dos anos. É claro que é preciso ter uma coisa sem a qual não se sobrevive, que é a talento, é dedicação, é obsessão. Então, a minha filha, a Júlia, diz que eu sou obcecada por cinema aqui no meio das férias. Eu estou falando de filmes ou de projetos ou de uma coisa que está em andamento, mas eu acho que essa obsessão é paixão. Eu sou apaixonada pelo audiovisual, pelo cinema, pelas séries, pelos filmes, pelos documentários. Aliás, o diretor é foda, hein, a Júlia? É, a Júlia tem uma carreira muito bonita. Essa semana eu perguntei para ela quantos anos você tinha quando a gente fez O Meu Passado Me Condena a Um Dentro de um Navio? E ela falou 26. Eu quase caí da cadeira. Ela era uma pirralha. Ela me mandou uma foto que ela era uma pirralha. mas eu acho que ela sempre teve muito foco e muita coragem. Não é fácil fazer um primeiro filme e muito menos dentro de um transatlântico com 3 mil passageiros e você tendo que se organizar com essa multidão. Mas, além da Júlia, eu diria que eu acho que existem muitas mulheres hoje no audiovisual, dirigindo, fotografando, montando. Fazendo direção de arte, escrevendo. Então, eu acho que essa mulherada ela aumentou em relação à minha geração. Aumentou muito. Da minha geração também. E vivam as mulheres. Olha só, dica já para quem está nos assistindo e a mulher. Entrem no Mulheres do Audiovisual Brasil. Está no Facebook e no Instagram. No Facebook a gente está com mais de 22 mil mulheres. No Instagram a gente ainda está crescendo, está pequenininho. E fiquem ligadas no Mais Mulheres e Lideranças Femininas da Divanove, Débora Ivanov, nosso amor, que tem vídeo aqui na imprensa. Nossa ídola. Nossa ídola. Querida, você tem dicas de filmes ou livros, coisas para as pessoas que estão nos assistindo que ainda não criaram certas referências daquilo que a gente viu? Ou que você viu? Eu pensei nessas dicas. Eu diria assim, na literatura, eu acho que todo mundo tem que ler a tetralogia da Helena Ferrante, A Amiga Genial. São quatro livros que contam da história de duas amigas, desde a pequena infância até a velhice, que gerou uma série na HBO ainda sobre o primeiro livro, que é brilhante, é absolutamente brilhante, é A Amiga Genial brilhante. Eu acho que são livros que contam histórias. Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, que história é que eu vou contar? Essa história pode interessar meia dúzia de pessoas, mas ela tem que interessar. Você me perguntou, eu vi ali no e-mail, sobre documentário. Eu diria que é obrigação de qualquer pessoa que deseja entrar no mercado visual assistir Babenco, O Coração Tem Que Dizer Parou, da Bárbara Paz. Ele está no streaming aí, liberado para todo mundo ver, que é um filme, eu me emociono, é uma história de amor muito bonita. Série, eu vou te falar que I May Destroy You é uma série fodada. Eu estou empatada. Eu estou muito empatada com essa série. Fantástica. O que é aquela mulher? E tem uma coisa que eu acho que eu aprendi quando fiz O Meu Nome Não é Johnny, que é o drama e o humor. É você pegar uma situação extremamente dramática e dolorosa, mas você ter situações que você até ri, porque muitas vezes são personagens completamente outsiders, assim, de um comportamento normal, né? E, em suma... Tem muito isso do Meu Nome Não é Johnny mesmo. Tem. Adoro. E filme, cara, eu vou te falar que eu não saí do impacto do Parasita até hoje. Eu continuo completamente pensando nisso tudo. Mas, assim, é tudo tão disponível, né? Só para complementar. Eu acho que você tem disponibilidade com essa questão do streaming e dos próprios canais de TV a cabo de assistir tudo, né? Agora o Telecine estava fazendo uma mostra dos 125 anos do cinema. De repente, eu vi ali quatro, cinco filmes do Bergman. Não vai ter em DVD, porque as videolocadoras acabaram. Mas procurem ver filmes antigos. Procurem ver um Antonioni, um Galber Rocha, um Neon Rishman, um Kaká de Egues, Matizuki Yamazaki. Não acreditem que a história começa com vocês. A história não começa com vocês como não começou comigo. Linda! Querida, você é muito nosso crush. A gente te ama, você é muito foda. Continue fazendo coisas muito maravilhosas que enchem a gente de orgulho, viu? Estou muito grata Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Conte sempre comigo para qualquer coisa que vocês queiram. Você é muito maravilhosa. Gente, sigam a gente em todas as redes sociais, assinem o canal no YouTube e vamos agradecer por ter uma mulher tão foda e que nossos caminhos sejam lindos para a gente ter uma carreira igual a dela. Obrigada. Prazer. Tchau. Tchau.